Atenção gente, olha essa história aí, dois homens furtaram um carro de dentro de uma casa, no bairro Lagoinha, aqui em Ribeirão Preto. Então, até aí você pode pensar o seguinte, ah, mais um caso, mais um caso de furto que aconteceu. Mas tem uma particularidade nessa história. Acontece que a família estava dentro da casa e a família estava dormindo. Deixa eu falar com o Rafael Pasquim, que tem mais detalhes pra gente. Pasquim, que história é essa? Quer dizer que os caras entraram dentro da casa, a família dormindo, ninguém ouviu absolutamente nada. E quando que a família se deu conta, então, desse crime? Quando acordaram, viu, Pagliani, hoje de manhã, boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. Foi isso que aconteceu. O pessoal estava ali dormindo, né, não conseguiu ouvir nenhum tipo de barulho. E aí, depois, Pagliani, quando eles acordaram logo cedo, perceberam que o carro da família não estava lá na garagem. Inclusive, tudo isso foi registrado por câmeras de segurança dos vizinhos. A gente vai ver isso aí a partir de agora. Porque, olha só, as câmeras flagraram o momento em que esses homens pularam o muro. Eles mexem ali no portão, né, e logo conseguem abrir. Depois de alguns segundos, eles aparecem saindo com o veículo. Em uma outra imagem, dá pra gente ver que parte dos veículos, né, aliás, em uma outra imagem dá pra gente ver parte dos bandidos fugindo com o veículo. Segundo o Frederico, o Frederico é o morador aí dessa residência, quatro pessoas estavam dormindo lá na casa no momento da ação aí dos criminosos. Ele disse, Pagliani, que ele até chegou a ouvir um barulho estranho, só que aí ele achou que era o cachorro da família. Ele chegou a se levantar, viu que o animalzinho estava bem e voltou a dormir. Pensou, não é o cachorro, né, voltou a dormir. Aí, ó, ele contou também, Pagliani, que o portão é eletrônico, né, e tinha a chave no portão de serviço e um pino, né, que ajuda a abrir ali com facilidade e sem fazer muito barulho. E aí isso facilitou a ação desses homens que levaram o carro. Além disso, a chave do veículo também estava dentro dele, estava lá no contato. Então foi mais fácil ainda pra que eles pudessem fugir. E o pessoal só deu falta do veículo hoje de manhã, quando eles acordaram, foram lá na garagem, o carro não estava lá. Esse carro pertence à irmã do Frederico, ela fez um boletim de ocorrência pela internet e agora a polícia civil vai investigar esse caso, né, vai ver se consegue localizar esses criminosos que fugiram aí e furtaram o carro dessa família, Pagliani. Pois é, agora eu fico na dúvida aqui, Pasquim, porque assim, se a chave está no contato, a pessoa estaciona dentro da casa dela, deixa a chave no contato, e aí tem esse trâmite todo que você falou pra poder abrir o portão, eu fiquei aqui já imaginando. Num primeiro momento eu não tinha essa ideia, mas agora eu estou pensando o seguinte, Será que sabiam como é que a casa funcionava? Porque assim, entraram, tiveram uma certa facilidade, vão colocar entre aspas, pra levar esse carro e bora, Pasquim. Começaram a achar aí que teve alguma informação privilegiada. Será? Pois é, uma situação bem complicada, né, Pagliani. E agora isso daí fica um alerta também, porque muitas vezes, né, a gente quando coloca o carro ali na garagem de casa, a gente acaba deixando a chave no contato, né, porque está ali dentro de casa, está na garagem, a gente acha que está protegido e acaba ficando desatento com esse detalhe. Então, eu estou aqui pensando aqui, vou ter que fazer o seguinte comentário, a hora que vocês estacionarem o carro na casa de vocês, tirem a chave do contato. Onde já serviu eu ter que fazer esse tipo de comentário? Quando vocês estacionarem o carro na casa de vocês, com o portão fechado, tirem a chave do contato. Não, não, ou deixe a chave, não deixe a chave dentro do carro. Ou nós vamos parar, né?